Quando o Leomar na semana passada falou sobre a trindade, o Leomar mexeu com um tema que E ele é o cerne da questão existente hoje entre as pessoas que vivem uma vida longe da Torá e desejam retornar para a Torá Em especial nós que tivemos um histórico e uma vida dentro do mundo cristão É um desafio para nós compreendermos quem nós somos, onde nós estamos, de onde nós viemos e para onde nós estamos caminhando E isso é tema, eu acho que de cada dez perguntas que a gente recebe, nove envolvem toda essa questão Então, quando eu fui estudar um pouquinho sobre como nasce a doutrina cristã Uma coisa que me desafiou muito foi não ficar preso simplesmente aos fatores históricos que são muito importantes e que nós precisamos entender Porque se nós hoje formos ter um diálogo, não uma discussão, porque a gente não apoia discussão sobre isso Mas se nós formos ter um diálogo com as pessoas que ainda não compreendem o retorno por meio do machia para as escrituras Nós podemos tomar um banho de aula de história e nos colocar em situações bem desconfortáveis se nós não soubermos lidar Nós temos que ter a Torá, temos que ter todo o compêndio da Bíblia Sagrada Mas também precisamos ter um pouquinho de conhecimento histórico para a gente não passar por pessoas que muitas vezes se fecham para as coisas Porque é como se nós estivéssemos vivendo hoje o mesmo problema que no princípio gerou uma doutrina chamada cristianismo E isso, Liz, foi uma coisa que eu nunca tinha estudado a fundo, eu nunca me peguei muito nessas coisas E eu fui descobrir, estudando, que a base de tudo, muitas vezes a gente ouve as pessoas batendo na instituição romana Como principalmente os concílios papais que determinaram a doutrina cristã como um todo Mas, na verdade, o princípio da divisão, ele nasce numa questão dentro da própria palavra Quando houve o primeiro confronto entre judeus e gentios tentando conviver juntos E no final das contas, quando eu terminei de olhar tudo isso, eu falei assim Não deixa de ser o mesmo problema dos dias atuais Como que uma coisa parece que parou no tempo há dois mil anos atrás E ninguém conseguiu administrar isso de forma que a divergência entre judeus e gentios aumentou com o passar do tempo Hoje, se nós olharmos, o distanciamento do mundo judaico e do mundo cristão Ele só se amplia com o passar do tempo E Adonai vem levantando um povo no meio disso para fazer uma convergência e não uma divergência em meio a esses povos E esses somos nós Não me restringe somente a nós desta casa que aqui estão Mas a nós todos, povo espalhado sobre a face da terra Que ouviram o chamado de Adonai Independente de que mundo e de que doutrina nós nascemos E hoje nós estamos trabalhando nos dois pontos Nós trabalhamos com o judeu e nós trabalhamos com o gentio Numa interseção de entendimento que nesses dois mil anos faltou E promoveu essa divergência entre esses dois grandes povos Interessante que quando eu fui olhar isso A gente cai num problema doutrinário Que muitas vezes é esquecido Mas que na verdade é o tema de discussão o tempo inteiro Que é a própria palavra de Adonai Porque quando uma pessoa vem conversar com você O problema não é você discutir com quem não crê na Torá Não crê em Elohim Porque aí fica uma coisa fácil, Ulisses Você crê, eu não creio Não tem muito diálogo sobre isso O problema é quando eu creio Ulisses crê, mas Ulisses enxerga de um jeito E eu enxergo de outro Aí está o problema que desencadeou a existência De uma doutrina E nós vamos ver que essa doutrina hoje É a maior religião estabelecida sobre a face da terra Tem aproximadamente 2.8 bilhões de adeptos Que é o cristianismo E por que que esse buraco se criou, né? Eu acho que é pra aí que a gente tem que começar a olhar Pra que duas coisas aconteçam A gente se mantenha de pé trabalhando Crendo que há solução pra esse problema E que a gente não despreze nenhum lado, nenhum outro Que isso é um outro grande problema Volta e meia a gente ouve dentro de casa Desprezo ao cristão, menos ao judeu Mas existe desprezo também Porque assim, eu retornei Eu estou no retorno Eu reconheço Yeshua como machia Não existe diferença do primeiro Do segundo testamento Yeshua é hebreu A gente está com tudo na ponta da língua Mas as nossas ações Desprezam o cristão que está chegando Ou desprezam o excesso do judeu Que a gente sabe que também é condenado pela palavra E isso é algo muito difícil Porque é um trabalho diário Que nós temos que fazer conosco Pra que nós não venhamos a nos exaltar E nos sobrepor sobre ninguém Lembrando sempre que tanto um povo Quanto o outro Está precisando convergir Porque hoje, durante o ensino O Leomar falou muito Que foi a questão ali de Malaquias O retorno por meio do Monte Oreb Até o Monte Sião Que é esse caminho que a gente tem que seguir E uma coisa que o Leomar tocou na semana passada Foi que ele entra na questão da trindade A trindade, por incrível que pareça Ela não foi o ponto de partida de discussão Que gerou uma nova doutrina Chamada cristianismo É isso daí que me deixou muito assim, Rita Não sei se foi preocupado Mas acho que a palavra melhor é angustiado Porque se nós não crermos Que à luz da escritura Nós somos capazes de entender Paulo, Pedro, Yeshua, Mateus, Marcos, Lucas, João A luz da Torá Nós vamos cair no mesmo problema Que desencadeou tudo isso Tem que ser a luz da Torá Por meio do Espírito Óbvio, né? Porque nós não temos capacidade sozinho De compreender os mandamentos dessa forma Passa o primeiro pra mim Primeiro, eu quis pegar uma definição Pra nós entendermos Passo a passo o que nós vamos falar Cristianismo, ele vem É uma palavra grega Que significa Christos Nasce do grego Christos Que significa Messias Ou significa ungido Ela é uma palavra grega De origem hebraica Que é o Mashiach A palavra que nós já estamos adaptados A reconhecer o Messias de Israel Ela é considerada como uma religião Abrâmica monoteísta Na sua concepção Guarda esse detalhe Que eu vou falar um pouquinho mais na frente Na concepção do cristianismo Ela nasce como uma religião Que tem Abraão por pai E que tem o Eterno como único Deus E nós vamos ver que é daqui Que parte a divisão E não da trindade A trindade torna-se uma consequência Doutrinária Ela torna Bota aqui, pastor Se alguém quiser falar Ela torna-se uma consequência Doutrinária De um desvio da Torá Provocado pelos homens Que lideraram essa nova doutrina Chamada cristianismo E quando eu digo isso Toda vez que eu falar Esta doutrina Chamada cristianismo Eu não estou aqui Desprezando o passado Que eu tive E onde eu nasci Que foi no cristianismo Foi neste cristianismo Que eu ouvi falar do Messias E hoje graças ao Eterno Eu estou junto com vocês aqui Então Não interpretem como uma forma Discriminatória De falar Mas apenas Uma questão teórica Para a gente diferenciar Martinha Senta aqui para frente Junto com todo mundo aqui Vem para cá Um segundo ponto É que Do ponto de vista cristão Ele é a religião centrada na vida Nos ensinos de Jesus De Nazaré Tais como são apresentados No novo testamento Aqui começa Uma tendência De desvio Do conceito De religião Abrâmica Monoteísta Quando ele começa A dar um enfoque Exclusivo A pessoa do Messias E ao segundo testamento Então Na sua criação Ele já começou a sofrer E esse foi o ponto De divisão Atualmente Está em negrito ali A fé cristã Ela acredita Essencialmente Em Jesus Como Cristo Como Salvador Filho de Deus Salvador e Senhor E nós vamos ver Como é que isso Isso aqui eu peguei De um compêndio católico Romano Para a gente poder entender Essa doutrina Passa um pouquinho O cristianismo Hoje ele é basicamente Dividido em três Subclasses O Veio nos contemplar É Veio nos contemplar Amém Ele é dividido No catolicismo Romano Que é subordinado Ao bispo Papal de Roma É o que a gente conhece Como a igreja Que deriva do Vaticano Ela tem A igreja cristã Ortodoxa Oriental Que ela se dividiu Da igreja católica No ano 1054 No chamada Cisma do Oriente Antes era um Catolicismo único Uma religião romana Única Que se divide Que se divide depois Em catolicismo E o ortodoxismo Ocidental Esse ortodoxismo Ocidental Aqui no Brasil A gente tem Muito pouca expressão Dele Mas quando vocês Foram a Jerusalém Vocês vão ver Que existe um Quarteirão judaico Só de cristãos Ortodoxos Onde se encontra A chamada Igreja do Santo Sepulcro E aí vocês vão ver Que toda a indumentária Deles é bem diferente Daquilo que Roma Adotou pra si Nos dias atuais É do extremo oriente Pega a Turquia Rússia Polônia Azerbaijão Armênia Geórgia Aquelas regiões Mais extremas ali Da divisão com a Ásia Vocês vão ver Que ainda é muito vivo Isso daí E o protestantismo Que surge Durante a reforma Do século XVI Com Martim Lutero Calvino E depois A religião anglicana Mais na Inglaterra Eu vou passar Rapidamente por isso Dentro da doutrina cristã Existe uma máxima De que o cristianismo Acredita que Jesus Seja o messias Profetizado Na bíblia hebraica Ele é um modelo De vida virtuoso E tanto como Revelador Como a reencarnação De Deus Aqui começa Dentro da doutrina cristã Atual Os conceitos Que nós vamos trabalhar De como que eles Nasceram na história Do cristianismo O cristianismo Olha só que interessante O teólogo Que fala sobre isso Ele diz assim Ele se inicia Como uma seita judaica Os próprios judeus Eles reconhecem Que o cristianismo Nasce como uma segmentação Do judaísmo Praticado Na época de Yeshua Então aqui Ainda adotava-se Como uma religião Abrâmica E monoteísta Olha só como que a coisa Tomou outro caminho Ela já no século IV Já havia se tornado A religião dominante Do império romano Então em 400 anos De existência Ela já era a maior religião Sobre a face da terra Olha só como ela evoluiu A figura de Constantino Imperador romano Ela torna-se a figura Unificadora da religião cristã Porque muita gente Pode pensar assim Jesus veio Jesus morreu Jesus ressuscitou E Roma Estabeleceu o catolicismo Não foi assim Roma era um império Dominado Pela Pela religião Chamada paganismo O que é o paganismo? São as múltiplas E variadas Práticas De relacionamento Do homem Com os seus deuses Sem nenhuma forma Estruturada De estado Para reger Ou seja O Leomar Na casa dele Reverenciava o deus dele De uma forma O Ulisses De outro O Neoclébia De outro Era uma forma variada E Roma Era dominada Por isso daí E aí A pessoa de Constantino Nós vamos chegar Na importância Que ele teve Histórica Quanto a isso Ele é aquele Que dá o início Da centralização Das ideias E cria A unificação Do estado Religioso Chamado Catolicismo Que foi O cristianismo Primitivo Mas uma coisa Interessante É que quando A gente ali Chama de Uma seita judaica Quais eram As três seitas judaicas Existentes No período Do machia Saduceus Fariseus E os elotes Que vinham Surgindo ali Naquele período Quando ocorre Um povo Que crê em Exua Como messias Reconhece ele Como enviado Do pai E não Abandona Torá Eu estou falando Da igreja De Atos Dos apóstolos A chamada Igreja Dos apóstolos Que foi aquela Primeira comunidade Que pós Ressurreição Do machia Se organiza Em torno Da Torá Vista Pelos moldes Do machia Um povinho Pequeno Nós vamos ver Que eles eram Um povo Bem pequeno Daqui Eles eram Reconhecidos Porque na sua Maioria Eram judeus Eles são Reconhecidos Como uma nova Seita judaica Que segue Uma linha De entendimento Diferente Daquelas Que era Conhecida Na época Porque Yeshua Não se Descaracterizou Como hebreu Mas ele Foi contra A doutrina Farisaica E a doutrina Dos saduceus A dos elotes A gente não vê Muita abertura Na bíblia sagrada Mas especialmente O Flávio José Escreve Muito sobre isso Que era uma Terceira segmentação Do mundo judaico Que também era Questionada Porque entre outras Coisas Eles duvidavam Da essência messiânica Existente sobre a face Da terra Mas ali eu peguei Algumas coisas Que já que Yeshua Jesus Dentro do cristianismo Ele é a figura Central Que dá início Ao que hoje a gente Conhece como cristianismo Qual é a essência dele? Se ele é o divisor De águas Para do judaísmo Derivar uma segmentação Que no futuro Vira cristianismo O que que ele é? O que que a bíblia Traz pra nós? Abre lá em Mateus Capítulo 1 Pra gente ver Aqui um detalhe Dentro de um contexto Genealógico Ele é judeu Porque muita gente Vocês não Duvidem do que eu estou falando Porque é uma questão Prática E quem quiser Ter essa experiência Vai na tenda de Abraão Um dia E passa uma tarde lá Tem gente que se surpreende Quando a gente afirma Que Exu era um judeu Que vivia dentro de Israel Nascido em território judaico Filho de pai e de mãe judia Tem gente que ainda Nos dias de hoje Não consegue associar Essa relação Nós vamos ver Que Mateus capítulo 1 Vai dizer assim Livro da genealogia De Exu Arramashia Filho de Davi Filho de Abraão Aqui em Mateus Nós vamos ver Uma genealogia específica Tratando ele Com aquele que passa Por meio da descendência De Davi Mas se você for em Lucas Você vai ver Uma genealogia Diferente dessa Se você analisar aqui Você vai ver Que em Lucas Abre agora Lucas Para vocês verem No capítulo Acho que é capítulo 2 Ali né 3 de Lucas Você vai ver Que Mateus Começa narrando Do início da criação Para os dias atuais Lucas ele vai narrar No sentido contrário Ele vai narrar De Exua Para trás Todos eles Passando por Davi Mas por uma descendência Diferente Observa só que interessante Uma das descendências Vai passar Por uma linhagem Dos filhos de Davi E uma segunda descendência Nasce por outra linhagem Alguns estudiosos Concluíram Pastora Que na essência O Messias Ele tem uma genealogia Materna E paterna Então ele é hebreu Por parte de Iosef E ele é hebreu Por parte de Miriam Então a gente consegue Fechar nas escrituras Que ele era Autenticamente Um hebreu O segundo ponto Lucas capítulo 2 O que ele vai falar De Lucas capítulo 2 Que este mesmo Messias Que é a ele otorgado O fundador do cristianismo Ele é circuncidado E consagrado Ao final dos seus dias Que isso daí É um mandamento Contido na paraxatazria Onde uma mulher Ao oitavo dia Ela circuncida o filho E ao final de 40 dias Ela leva para a consagração Então Na sua essência De pequeno Ele era um cumpridor Da Torá Na sua essência Porque nós vamos Por que eu estou batendo Nesses pontos aqui Pastora Porque lá na frente Nós vamos ver Pessoas dizendo Que ele não cumpriu A lei de Moisés Que ele negou A lei de Moisés De que ele criou Um novo mandamento E nós vamos ver Que na sua essência Ele é um guardião Fiel da Torá Esse é o primeiro ponto Que vai diferenciar A base que sustenta O nascimento De uma nova seita Ou de uma nova religião Lucas capítulo 2 E Lucas capítulo 4 Vai tratar de Exu Ensinando o que? A Torá Olha só que interessante isso Abre lá em Lucas capítulo 4 Isso daqui é outra coisa Que nos ajuda muito A mostrar as pessoas De que ele não fere o Shabat Com nada do que ele faz Porque Lucas diz assim Verso 14 Então pelo poder do Espírito Ele estuda e ele ensina Torá Outro ponto Ele é um guardião do Shabat Nós acabamos de ler Que em Lucas 4 Que ele estava em Shabat Mas as referências De Lucas 6 Mateus 12 Marcos 3 Ali ele é nominal Ele é nomeado Como Adon O senhor do Shabat Então pelas escrituras Ele não só cumpre Como ele é senhor Do Shabat Então nós vamos ver Que a outra premissa Da substituição do domingo Pelo sábado Do sábado pelo domingo Ela não se sustenta Na pessoa do Messias Porque ele não tem referência Das suas atividades No domingo E sim no Shabat Isso dá a ele Um caráter Perfeitamente judaico Ele é cumpridor Da imersão Leomar Aqui eu lembrei de você Lucas 3 Mateus 3 Marcos 1 E João capítulo 1 Narra exclusivamente Achou o caminho Amém A natureza sempre acha Um caminho Para seguir Já saiu A imersão Mostra O entendimento De Yeshua E a sua identificação Com o povo Que é sua origem Por que? Porque a imersão Dentro de um aspecto Judaico Ela era Toda e qualquer Consagração E preparação De um levita Ou de um sacerdote Para trabalhar Na obra de Adonai Na casa de Adonai Leomar tratou isso aqui Durante 3 ou 4 semanas Com a questão do batismo Mas nós entendemos Uma imersão Para purificação Que é o passo inicial Porque depois Vem a purificação Pelo fogo Que nós também Fomos ensinados E a outra coisa Que nós vemos É ele participando Do festival da Páscoa Do festival de Sukkot E de Hanukkah De forma clara Nas escrituras Então se ele era um judeu Ele subia em Jerusalém Para celebrar As principais festas Aí eu coloquei ele Interrogado E Rosrachaná E Yom Kippur Ele celebrou? Como nós cremos Que ele é um hebreu Olisses Naquela época Ainda não era chamado Rosrachaná Era a festa das trombetas Mas Para tratar Dá uma olhada Em Lucas capítulo 4 Observe um detalhe Aqui Muito interessante Olha o verso 17 Leomar De Lucas 4 Eu vou dar continuidade Foi lhe dado O livro do profeta Isaías Ao abrir o livro Achou o lugar Onde estava escrito O espírito de Elohim Está sobre mim Pelo que me ungiu Para ensinar aos pobres Enviou-me Para pregoar Liberdade aos cativos Dar vista aos cegos Porém liberdade Os oprimidos E anunciaram Um ano aceitável Do eterno Esse texto É Isaías capítulo 61 Todo mundo conhece ele Mas por que eu fiz questão De frisar isso aqui Com a questão da identidade De Yeshua Hamashia Que nós vamos ver As distorções Por trás disso Existe uma paraxá De todo o compêndio De estudos da Torá Que tem por Raftará Isaías capítulo 61 Ulisses Se ele estava no Shabat E foi aberto A Raftará De Isaías 61 Nós podemos dizer Em que porção Ele estava estudando Naquele Shabat É a porção Nitzavim É preciso Ele estava em Shabat Ele lê a Raftará Porque fica aparecendo Que ele fez assim Não é assim? Fica aparecendo? Fica aparecendo Que ele pegou a Torá E ele abriu A Torá E fez uma leitura Aleatória Nós sabemos Que os nossos pais Nos ensinam Desde os primórdios Que existe Uma norma De estudos Da Torá Onde nós temos Uma sequência De porções Rita Que se renova Todo ano Cadê o calendário? Está aqui Olha só Pastora Está aqui o calendário Então existe Uma porção Da Torá Aqui dentro Chamada Nitzavim Qual é a porção Da Torá Que tem como profeta Isaia 61 Nitzavim Agora Leomar Olha onde está Para achar Nitzavim Lá no final Vou te dar uma dica Nos finalzinhos de Deuteronômio Pertinho de Sukkot Diz pra gente Onde está Nitzavim No calendário Pode ir lá pra trás Acha Nitzavim Já passou Já Aí Você já achou Volta uma página Você achou Nitzavim Nitzavim É uma paraxá Que dependendo Do ano judaico Ela ou cai Antes de Ros Rachaná Ou ela cai Entre Ros Rachaná E Yom Kippur O Shabat Teshuva Ora Então nós estamos aqui Diante de um texto Que diz Que Exu estava Na sinagoga Da paraxá Nitzavim Lendo o profeta Isaías E olha o que que fazem Com ele aqui Agora olha a continuidade Do texto aqui Fechando o livro Devolveu ao assistente E assentou-se Os olhos de todos Na sinagoga Estavam fitos nele Então começa a dizer-lhes Hoje se cumpriu A escritura Em nossos ouvidos Todos eles Davam testemunho E se maravilhavam Das palavras de graça Que saiam da sua boca E diziam Não é este o filho De Yosef Reconhecem ele Como um judeu Criado na casa de Israel Filho de um judeu Respeitável Porque sabiam o nome Do pai dele Ele lhes disse Sem dúvida Me direis deste provérbio Médico Cura-te a ti mesmo Faze também Faze também Aqui na tua terra Tudo o que ouvimos Ter sido feito Em Cafarnaum Continuou ele Em verdade Vos digo Que nenhum profeta É bem recebido Na sua própria terra Olha ele já avisando A questão De que os próprios judeus Fechariam os olhos Para sua essência Em verdade Vos digo Que muitas viúvas Existiam em Israel Nos dias de Elias Quando o céu Se cerrou por três anos E seis meses De sorte Que em toda a terra Houve grande fome Mas a nenhuma delas Foi enviado Elias Se não a uma viúva De Sarepta de Sidon Ele está dizendo assim Nem Israel reconheceu Uma estrangeira Recebeu a visita de Elias Olha Yeshua Se anunciando E muitos leprosos Haviam em Israel No tempo do profeta E nenhum deles Foi purificado Se não o estrangeiro Namã Que era sírio Ele já falando De que Mesmo dentro Da casa de Israel O próprio estrangeiro Estaria Tendo participação E reconhecendo A presença de Adonai Nas ações dos profetas Agora olha que interessante Todos da sinagoga Ouvindo estas coisas Se encheram de ira E levantando-se Expulsaram-no da cidade E o levaram Até o cume do monte Em que a cidade deles Estava edificada Para de lá O precipitarem Que ritual Que tem isso Que você leva um animal Para fora da cidade E ele é lançado Do monte E ele é sacrificado Aos demônios Yom Kippur Qual é a paraxá Que ele estava? Nitzavim Yeshua estava Em Yom Kippur Numa sinagoga Num Shabat Echuvá Ensinando A Torá Tentaram Tentaram fazer ele Como bode Azazel Lembra que Há três anos Nós compramos Essa briga E dissemos Ele não é Azazel Ele é o espiador Porque Azazel Não espiava Israel Quem espiava Israel Era o bode Que era sacrificado No Arraial O mundo cristão Ensina que ele era Esse bode Que levou os pecados Sobre o lombo E foi morrer No deserto Sacrificado aos Demônios Ele não é esse bode Aqui nós já começamos Ver problemas Doutrinários Que nos dias de hoje Ecoam como se fossem Novos Mas eles eram Antigos Está previsto na palavra É muito provável Que isso aqui fosse Um Shabat Echuvá Entre nós Rachaná e Yom Kippur Que Yeshua Estivesse ensinando Na sinagoga E aí quando nós Olhamos para os dias de hoje Nós vamos ver Que a discussão Continua a mesma Porque se ele é O Azazel Quem é o espiador? Se ele é o espiador Quem é o Azazel? Porque em Yom Kippur Eram dois bodes Um ficava para morrer Em prol do povo E outro levava o pecado Num símbolo de abandono Do pecado de dentro Do arraial Então nós temos como Ouvir estas coisas Nos dias de hoje E saber que isso é um problema Do passado Olha lá Olha só que interessante Os teólogos afirmam E eu concordo com eles As primeiras comunidades Seguidoras do Mashi Eram compostas Em sua maioria Para os judeus Por que? Atos capítulo 1 e 2 Vai dizer o que lá? João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu Mateus, Tiago, Simão, Judas E etc Quem eram esses? Se não aqueles que os evangelhos citam Como os que acompanhavam Yeshua Nas suas peregrinações E vou além Olha ali embaixo O verso 14 de Atos capítulo 1 Todos estes perseveraram Unanimemente Em orações Ou seja, eles sacrificavam Com as mulheres E Maria, mãe de Yeshua Com seus irmãos Pelo livro de Atos A gente já tem uma base doutrinária Firme para dizer Que Maria não parou em Yeshua Que é um outro problema Porque a santificação dela Como divina Vem pela afirmação De que ela não teve Outros homens Ela não teve outros filhos E que ela não havia Se conhecido por José Nós sabemos Que a Bíblia diz Que José Conheceu a Maria Depois da essência Da gestação de Yeshua Então nós vamos vendo Que a própria escritura Ela vai nos dando subsídios Para fugir dos problemas de hoje Olha lá Saiba pois Com certeza Toda a casa de Israel Que a esse Yeshua A quem vós crucificastes Elohim O fez Adon E Messias Essa era a base Da doutrina dos apóstolos Da comunidade de Atos E era o que eles ensinavam Isso daqui Não fez de Yeshua Deus Concorda comigo? Está dizendo assim A quem vós crucificastes Aquele homem Elohim O fez Adon Fez Senhor E fez Messias Então aqui A comunidade primitiva Chamada cristã Não tinha o problema Doutrinário Que Jesus é Deus Ou ele não é Deus Eles tinham a plena certeza Porque eles conheciam a Torá Eram judeus Então enquanto A evidência da pessoa de Yeshua Como machia Estava atrelada A presença da Torá Não houve divergência Olha onde é que vai começar A divergência aqui agora Passa Bianca Por favor Vem um homem chamado Paulo A partir de Paulo Com a essência De disseminação Dos ensinos de Yeshua Por meio da Torá Começa a ver As distorções Da palavra dele Que foi levantado Como o homem A levar o ensino Para as comunidades De fora de Israel E aí nós vamos começar A ver pastora A conversa Mudar de figura Começa-se a discutir Questões Que Paulo tentou trazer E hoje São usadas como base Para negar A própria Torá E você vai ver Que como resposta O judeu Nega Yeshua Por esta questão Bom Se o Paulo Se o Paulo que vocês dizem Ensinou que Yeshua É isso Nós como judeus Não aceitamos Foi uma retaliação Dos pais Imediata A uma rebeldia Dos filhos Nós vamos ver isso Nas escrituras Olha o que que Atos Capítulo 9 Versos 1 e 2 Fala E Saulo Respirando ainda Ameaças e morte Contra os discípulos Do Adon Ele perseguindo Aqueles que criam Em Yeshua Dirigiu-se ao sumo sacerdote Pediu-lhe cartas Para Damasco Para sinagogas Afim de que Se encontrasse Alguns da seita Qual seita? A tal seita judaica Que cria Em Yeshua Como messias Que quer homens Quer mulheres Os conduzissem Presos a Jerusalém Paulo é levantado Pelo próprio Povo judeu Para perseguir Esta seita A qual estava Disseminando Os ensinos De um messias Os quais eles Não reconheceram Olha Filipenses No capítulo 3 Olha o discurso De Paulo Para se autenticar Diante dos filipenses Circuncidado Ao oitavo dia Da linhagem De Israel Da tribo De Benjamim Hebreu De Hebreus Segundo a Torá Fui fariseu Segundo o zelo Perseguidor Da seita Segundo a justiça Que há na Torá Irrepreensível Mas o que para mim Era ganho Reputeio Por perda Do messias Aqui nós vemos Que uma reputação Judaica Perfeita No ato De reconhecer O machia Ela Desaba Olha o problema Que começou a haver Entre Alguns judeus Que começaram A enxergar Yeshua E o preço Que isso custaria Por isso Pastora Que para Israel Hoje vai custar Muito caro Reconhecer o machia Porque esta estatura Que eles criaram Para si Ao longo do tempo Vai ter que Desabar Eles criaram Eles criaram Por isso que É tão difícil Nós Trabalharmos Em prol de um ajuste Entre a casa de Israel E a casa de Davi Porque uns vão ter que descer Os outros vão ter que descer E eles vão ter que confluir Para o mesmo lugar Olha como que ele continua Leomar E na verdade Tenho também Por perda Todas as coisas Pela excelência Do conhecimento De Yeshua Ramashia Meu Adon Pelo qual sofri A perda De todas as coisas E as considero Como escória Para que possa Ganhar Ao Messias Ele aqui Em algum momento Ele diz que ele perdeu A sua identidade judaica Ele perdeu O status De judeu Zeloso Reconhecido Pela comunidade Mas ele não perde O seu caráter judaico Pode falar Pastor Assim como ele E Yeshua Não perdeu O seu caráter judaico Em nada E esse capítulo 12 A partir do versículo 6 Até o 9 Olha Eu acho esse texto Lindíssimo Zacarias 12 Zacarias 12 De 6 até 9 Naquele dia Eu porei o chefe De Judá Como uma brasa ardente Debaixo da lenha E como um afacho Entre gavelas A direita e a esquerda Consumirão a todos os povos Em redor Jerusalém Será habitada outra vez No seu próprio lugar Mesmo em Jerusalém O eterno Olha isso aqui Que interessante O eterno salvará Primeiro as tendas De Judá Para que a glória Da casa de Davi E a glória Dos habitantes De Jerusalém Não seja exaltada Acima de Judá Ele respeita a hierarquia Olha aqui Naqueles dias O Senhor Amparará os habitantes De Jerusalém De sorte que Dentre eles Tropeçar naquele dia Será como Davi E a casa de Davi Será como Deus Como o anjo Do eterno Diante deles Olha isso Que coisa Esplêndida Por causa Desses erros Dos pais É a confluência A confluência Sim E a glória Que lhe dará Ao Messias Também Isso aqui é uma coisa Que colocará A casa de Davi Como Deus Como Elohim Diante deles Sim Tudo dentro De uma hierarquia E dentro De uma ordem O profeta fala Aí ele diz Sobre a casa de Davi Sobre os habitantes De Jerusalém Derramariam o espírito De graça E súplicas Os dois unidos Um olhando pelo outro Como um só povo E aí pastora Quando a gente ouve falar Em Paulo A gente começa a falar E eu usei aquela expressão ali A senhora me corrija Se eu tiver errado Ele é responsável Pela globalização Dos ensinos de Yeshua Entre parênteses Atorá Por meio de Paulo E dos discípulos Ocorre um movimento global Onde a Ásia E a Europa Que eram habitadas Naquele período Começaram a receber Os ensinos Vindos de Jerusalém Por parte dos discípulos E principalmente Por Paulo Então Saiu Leomar De um problema Regional Aos arredores De Jerusalém Na Galiléia E se tornou Um problema Global É diferente Dos dias de hoje A internet Hoje leva o ensino Dessa casa Para os quatro cantos Da face da terra Se existe um problema Doutrinário aqui O nosso problema Doutrinário Ele é exposto Aos quatro cantos Mas se existe Uma verdade ensinada Que ela é exposta Aos quatro cantos Paulo Teve por obrigação Pelo que ele chamou De cadeias do Messias Que o aprisionavam Levar Olha lá os desenhos No mapa Ele foi para a África Ele foi para a Ásia E ele foi para a Europa Então ele foi o primeiro Agente globalizador Dos ensinos de Yeshua Por intermédio da Torá Existente sobre a face da terra Hoje Rita Como é que Paulo é visto Como aquele Que desertou Da fé judaica E sustentou Uma fé cristã Que deu origem Ao cristianismo Paulo não tem Essa responsabilidade Nas costas dele Porque se nós olharmos Os ensinos de Paulo Pode passar Bianca Por favor Nós vamos entender Que Paulo fala Alinhado Com as promessas Da Torá Mas como hoje de manhã Foi dito Normalmente o profeta Ele não é compreendido Em seu tempo Muito menos Muito menos na sua terra Olha ali uma coisinha interessante Em relação a essa globalização Do ensino A primeira consequência Desta globalização De ensino Foi a adesão Do ensino da Torá Tanto por judeus Quanto por gentios Então presta atenção Num detalhe Quando Paulo Começa a sair A ensinar Rita Ele conseguiu Fazer uma coisa Que outrora Não foi vista Na história Judeus e gentios Unidos Num mesmo Ensino É o que Paulo Começa Porque ele trabalha Tanto com a comunidade Judaica Quanto com a comunidade Gentílica A segunda Delas Foi a necessidade De convivência Entre esses dois povos Paulo começou A tratar isso No tempo dele A terceira consequência Foi o conflito Entre as flagrantes Diferenças De comportamento Entre judeus E gentios Quando Paulo Começou a experimentar O que seria o processo De unidade De judeus E gentios Ele começou a ver O tamanho das diferenças Que havia entre os povos E ele trouxe isso Para nós A Bíblia mostra De forma clara Esta situação Chegando a ponto De Paulo interferir Nessa questão Exortando Para que no Messias Ambos os povos Se tornassem apenas um Eu destaquei Um versículo ali Por que? Hoje de manhã Nós tivemos a oportunidade De falar de Gálatas Capítulo De Malaquias Capítulo 4 O que é que aquele texto Ele fala? O coração dos pais Retornará aos filhos E dos filhos Para os pais Ora Se nós entendemos Que os judeus São nossos pais E nós somos filhos Paulo está diante Da profecia de Malaquias Nos olhos dele Ele estava ensinando Para judeu Como guardar A torá A luz do machia E estava ensinando Ao gentio Que era a torá Porque o gentio Desconhecia Por meio do mesmo Machia Ele tem um confronto Com um homem alto Chamado Pedro A dificuldade Era tanta Para que essa convergência Acontecesse Que ele pega Um homem da envergadura De Pedro Que andou com Yeshua E ele exorta Pedro Por isso Olha lá Gálatas 2 Esse aqui é um dos textos Que mais se usa Para confundir Essa questão De que Yeshua Aboliu a torá E etc Mas olha o que O verso 7 e 8 Fala Antes Pelo contrário Quando viram Que o evangelho Da incircuncisão Ou seja O que era ensinado Ao gentio Me estava confiado Como a Pedro Da circuncisão Ou seja Eu com gentio E Pedro com judeu Porque aquele Que operou Eficazmente Em Pedro Para o apostolado Da circuncisão Este operou Também em mim Com eficácia Para com os Gentis Ele não está dizendo Que Pedro Tinha mais ou menos Mérito Nem que ele Tinha mais ou menos Mérito Os dois trabalhavam Em prol da mesma Causa Neste mesmo texto Ele usa aquele versículo Que ele diz Fiz-me grego Para ganhar o grego Fiz-me judeu Para ganhar o judeu E ele ainda complementa Qual era o problema Desse texto aqui Pedro estava Numa comunidade Em Gálatas Onde havia judeu E havia gentio Convivendo Diante dos ensinos Do machia Os judeus Começaram a questionar Se a circuncisão Deveria ser estendida Ao gentio E os gentios Começaram a discutir Se eles deveriam Absorver a circuncisão Física O problema Era a circuncisão Física Quando ele vê O comportamento Dúbio de Pedro Que diante dos gentios Ele compreendia Os gentios Mas quando os judeus Se achegavam Ele desprezava O gentio Paulo diz que Bota-lhe o dedo Em face E o argumenta Duramente Isso está escrito No texto de Gálatas Aí você pode falar assim Então qual era de Paulo Era para circuncidar Ou era para não circuncidar Não é essa Uma das grandes discussões Que nós temos Se eu não nasci Na casa de Israel Rita Eu preciso da circuncisão Ou eu não preciso E o tema circuncisão Se estende A toda Torá de Moisés Porque depois discute-se A guarda do Shabat Depois discute-se O estudo da Torá Se a lei de Moisés Está de pé Ou se não está Qual é a postura De Paulo aqui O mundo judaico Recrimina Paulo Pastor E daqui ocorre A primeira cisão Porque eles dizem assim Rita Paulo disse Para não circuncidar O gentio O gentio Diz assim Se Paulo falou Para eu não me circuncidar A circuncisão Ela já caiu Mas o que que Paulo Estava ensinando Em Gálatas capítulo 2 Ele estava ensinando Uma coisa que é Um preceito básico Da Torá Justiça E misericórdia Quem tinha a Torá Naquele tempo Que eram os judeus Tinha a obrigação De conhecer Levítico Capítulo 18 Paraxá Kedoshim Abre lá na Paraxá Kedoshim Para vocês verem Observa um detalhe Que a cobrança De Paulo Pastor Ela foi grande Porque ele pesou Quem tinha mais condição De suportar A diferença Entre os dois povos É o que é cobrado De nós hoje Quem tem mais condição De suportar Quem tem a Torá Ou quem não tem a Torá Se você tem a Torá Paulo apostou Pastora Que eles iriam cumprir A Torá E iam aguardar O momento do gentio Se convencer Pelo espírito De que eles serão Absorvidos Pela circuncisão Paulo não podia impor Como uma forma De peso Para o gentio Porque senão Tornaria Para o gentio Que estava Começando A se familiarizar Com os mandamentos Da Torá A essência da Torá Que era a agregação De judeus e gentios Juntos Se Paulo chegasse E falasse assim Você tem que circuncidar De uma forma Onde eles ainda Estavam ouvindo Falarem em Shabbat Em primeiro mandamento Segundo mandamento Como é que eles lidariam Com isso pastora Não é como a gente Procura se portar Nos dias de hoje Alguém por acaso Quando adentra aquela porta E vem pra cá Sem que pai está lítico Alguém chega abordando Dizendo que eles são Obrigados a vestir O Sandro está aqui É novo Alguém te obrigou A usar que pai está lítico Hoje você usa por quê Porque você entendeu Que é mandamento O que Paulo estava tentando Administrar ali pastora Era que o judeu Tivesse misericórdia De quem não conhecia a Torá E de que o gentio Tivesse tempo Pra compreender a Torá E não fizesse Por uma imposição De uma lei dura e seca Como se fosse algo do tipo Olha o que Levítico fala Olha no que Paulo Se pautou pra falar Levítico capítulo 19 Me perdoe Olha só o que a Torá Diz no verso 33 Se o estrangeiro Peregrinar na vossa terra Não o oprimireis Como natural entre vós Será o estrangeiro Que peregrinar convosco Amá-lo eis Como a vós mesmos Pois fostes estrangeiros Na terra do Egito Eu sou o eterno Vosso Elohim Não cometerei injustiça Nos julgamentos Nas medidas de comprimento De peso ou de capacidade Balanças justas Peso justo Efa justo E justo o interês Eu sou o eterno Vosso Elohim Que vos tirei Da terra do Egito Ele está cobrando Do judeu Aqui De forma dura Pastor Um amor Pelo gentil Para que o gentil Pudesse se achegar A Torá Mas o que acontece Como consequência Disso aqui Passa Para mim Bianca Faz favor Olha lá Pastor Eu não conhecia isso Dentro Dos primórdios De construção Da doutrina cristã Eles dizem que Esta reunião Descrita em Atos capítulo 15 E Galatas Capítulo 2 Ela foi o primeiro Concílio de Jerusalém Para determinação De uma doutrina cristã Olha o absurdo Eles pegam O ensino primoroso De Paulo Em Galatas Capítulo 2 E tomam aquilo Rita Como uma cisão Com a fé judaica Olha lá O concílio de Jerusalém Foi uma reunião Inicial Entre as lideranças Cristãs Olha como é que eles Tratam Paulo Olha como eles tratam Pedro E os discípulos Que estavam ali Naquele período Nos meados do século 1 Para abordar Se os gentios Não judeus Deveriam seguir Ou não a lei de Moisés A partir daquele Confronto que houve Em Galatas Eles tomam como premissa A discussão Reinaldo Se cabe ou não A Torá de Moisés Ao gentio Aqui É o primeiro Ponto de ruptura Que deu origem Ao que hoje Atualmente Nós temos Como conhecido A religião cristã Sobre a face da terra Não foi o Papa Não foi O concílio de Nicea Olha só Uma incapacidade Dos dois lados Pastora De compreender O ensino de Paulo De amor E humilhação Em prol do seu semelhante Da que nasce A origem do cristianismo Eu não conheci isso aqui Isso está no Eles chamam de Cânons Cânones Sagrados Do cristianismo Olha Atos capítulo 15 Alguns porém Da seita dos fariseus Que tinham crido Em quem? Em Yeshua Se levantaram Dizendo que era Obrigatório Circuncidá-los E mandar-lhes Que guardassem A Torá de Moisés Congregaram-se Pois os apóstolos E anciãos Para considerar Este assunto E onde isso aqui estourou Galatas capítulo 2 Passo próximo Segundo os teólogos O concílio de Jerusalém Apesar de ser Tecnicamente mais correto Ser chamado como um sínodo Ou um concílio regional Ele foi a primeira reunião Magna cristã Importante para dar início Ao cristianismo Porque teve Como principal decisão Libertar a igreja Nascente do peso Da lei mosaica Olha só A incapacidade Das duas partes Pastora De se submeterem Teve como consequência No período de Paulo Um entendimento Por isso que eu disse O problema é o mesmo Reinaldo É como se a gente estivesse Na mesma manivela E o tempo passou Dois mil anos Se passaram E nós estamos discutindo O mesmo problema Porque fica fácil Falar Porque o Papa Porque o Vaticano Isso é tudo muito moderno O problema Ele é muito Mais antigo Ele é doutrinário Quando nós Olhamos aquilo ali Nós estamos aqui Diante de Levítico Capítulo 19 Dizendo que o estrangeiro Tem que ser Um guardião da Torá Nos mesmos moldes Que o povo judeu Por favor Pastor O tamanho da nossa luta Com isso tudo Humana Nós deixamos o caminho E a Torá E a Torá E seguimos Em outra direção Brincando Faz assim E vai embora Esse é o temor Que nós temos Pastora De vir a uma bimal Conversar com uma pessoa Na esquina Porque uma palavra Mal colocada Mal compreendida Desvia uma pessoa Para sempre Da palavra de Adonai Para sempre E as vezes não tem volta Para essa pessoa E isso que é considerado Pelo eterno Como um crime É o homicida É o homicida Não matarás na Torá Exatamente Porque ele não matou Com arma Mas ele matou Com a boca Sim A língua né A língua Olha lá como é que ele continua Acabando assim Com um problema relativo A circuncisão Para os não hebreus Confirmando para sempre O ingresso E a aceitação Dos gentios Na fé cristã Ou seja Você não precisa da Torá De Moisés Mas se você quer servir De qualquer outro Ele considera Porque os judeus Se reuniram E eles abordaram o assunto E botaram no papel A decisão deles com isso Ele considera a decisão De Tiago e Paulo Olha só Como é que toma Uma proposta Dois judeus São acusados Pelos pais De ter rompido Com a fé judaica Olha a interpretação Da situação Como foi A enciclopédia A enciclopédia judaica A enciclopédia judaica Considera a decisão De Tiago e Paulo Por não obrigar A circuncisão De judeus Por acaso Paulo disse Que era contrário A circuncisão Ele era contra A imposição Para fazer do gentio Parte daquela comunidade Existe uma diferença Gigantesca entre isso É o mesmo problema Sandro É como se estivessem Nos acusando Rita de dizer sim Entrou um gentio Por aquela porta Ou bota o que pau e talite Ou vai pra fora É o mesmo problema É o mesmo problema Aí olha o que ele fala Assim como As leis referentes ao sangue Carne sufocada E prostituição Originada do conceito Das leis de Noé Antes do dilúvio Leis que o judaísmo Considerava que deveriam Ser seguido pelos gentios Portanto O concílio Não estava chegando A novas conclusões Em relação a como Tratar os gentios Mas seguindo Uma tradição judaica Já estabelecida Olha a resposta dos pais Os pais responderam assim Rita Como nós sempre dissemos Gentio que quiser viver No nosso meio Não precisa da Torá Cumpre as leis de Noé É a forma discriminatória Como foi feito Nos tempos passados E que até hoje Você ouve da boca Do judeu dizer Pra você Basta as leis de Noé Hoje está na ponta Da língua De qualquer judeu Que você vai falar Com ele sobre Exua Sim Sim Como foi Você se lembra Como Sim senhor Sim senhor Fazia conosco Sim senhor Bapato Nasceu Pato Vai ter sempre Pato Nós fomos tratados Assim no passado Da calma Vocês não precisam De fazer nada Só não comam sangue Não se prostituem Não adorem ídolos Pra vocês Isso já é suficiente E que nós ouvimos E cansamos de ouvir E que nós rompemos Há anos atrás Amém Essa foi a ruptura da casa Porque nós nos negamos A assumir Que basta as leis de Noé Não As leis de Noé Foi pra um povo Que não existia ainda Israel Não tinha Abraão Não tinha Isaac Não tinha Jacob Por isso Por isso Que eu fico revoltada Que as pessoas acham Que a coisa que surgiu Dentro do nosso coração Não foi Simplesmente Estou mostrando na história Exatamente Na Bíblia sagrada De onde veio a coisa Quando você rejeita Uma imposição Mesmo que ela seja judaica Sim Mesmo que o velho profeta Reconhecido em vosso meio Disser palavras que vos desvia Abandona o velho profeta Isso é mandamento da Torá Isso é mandamento da Torá Então vocês conhecem Vocês começam a reconhecer Que a partir do momento Que o Leomar deixou de ser meu pai Eu tenho que procurar uma nova casa Para me adotar como pai Porque se Abraão, Isaac e Jacó Ulisses Já não são a minha referência Porque eu não preciso de circuncisão Aí a consequência Eu não preciso do Shabat Eu não preciso das leis de santificação da Torá Eu posso viver como as leis de Noé Eu vou procurar um povo Aonde eu tenha familiarização Com as mesmas ideias Começa a aproximação do cristianismo Ao Império Romano Ele não nasce no Império Romano Roma absorve Como um trampolim Para entrar aqui Na mente de toda a humanidade E tomar o seu coração Olha o tamanho da luta que nós temos hoje Para entender que é sábado Não é domingo É difícil, irmãos A gente tem que lembrar da nossa história Porque hoje é cômodo Hoje é prazeroso Vim para o Shabat Mas quantos de nós dissemos Lá vou eu ter que ir para o sábado Lá na congregação A pastora Sandra acabou com o domingo Na congregação Acabou? Acabou com o domingo? Não foi nenhum nem dois Que acusaram a gente disso aqui Só que hoje é cômodo Agora quando entra um novato Por aquela porta A gente tem que se colocar no lugar dele Como o Paulo fez E dizer Dê tempo a ele Para conhecer a Torá O Sandro está aqui hoje Ninguém precisa mais ensinar o sábado Para ele Ninguém precisa Ninguém ficou no ouvido dele Ó Ó Jadir está aqui Não, estou querendo dizer assim Jadir está aqui Alguns foram embora Foram Mas alguns permaneceram No início Um trabalhava Não posso deixar de trabalhar Tínhamos todas as desculpas Para negar a nossa essência dominical Que foi de onde nós viemos Mas a partir do momento Que entrou em nós Aqui Nós nascemos indo para a missa Domingo de manhã De tarde De noite É mentira Para o culto De manhã De tarde De noite Agora aqui dentro Quando o sábado Entra Ninguém mais precisa Vim no meu ouvido Mas naquele tempo Não foram todos Os que conseguiram Se manter de pé Presta atenção Quando Roma Pois não O pastor Ele quer fazer um comentário Não vou conseguir chegar no final Só tem 10 minutos Só tem 10 minutos É triste Tal desse relógio Mas interessante Até você estava falando de Gálatas 4 Gálatas 2 A Deus Servir a Deus O que ele está falando aqui É para você prosseguir Prosseguir se aprofundando Não quer dizer que Mais atrás ele fala Da circuncisão Mas ele fala o que? Prossiga Agora sem a circuncisão A Torá é amor Quando chegar à perfeição Quando chegar à perfeição É amor e misericórdia Da parte de Adonai Para a humanidade Se nós não entendemos a Torá Como uma lei misericordiosa E uma lei amorosa Nós vamos encontrar Estes ganchos Para justificar Ações discriminatórias Que vai nos fazer Manter o mesmo processo Que começou lá atrás Sim Aí que é a questão Então Paulo lutou contra isso Paulo Ele foi Excepcionalmente O escritor da Bíblia Sagrada Mais questionado Os teólogos falam isso De forma aberta Os próprios judeus Que tem conhecimento Do segundo testamento Falam Que ele entra em controvérsia Paulo não tem controvérsia No discurso de Paulo Paulo era um excelente conhecedor E ele entende a Torá De uma forma diferente Quando uma luz aparece do céu Falando em voz hebraica E começa a falar com ele De uma forma que O mundo dele Virou de ponta a cabeça Mas ele não abandonou Os preceitos da Torá Em nada Então Porque sabe Quando ele vai se referir Naquela defesa dele em Atos Ele fala assim Vou me referir em hebraico Para eu ser reconhecido Porque ele estava sendo Quase apedrejado Espancado Morto Quando ele fala em hebraico Ele é reconhecido pelos seus Então ali Vai começar daqui para frente Como começou este namoro Até virar casamento Entre o cristão E o império romano Dá uma olhada lá Coisa rápida Começaram a surgir Baseados e fundamentados Na doutrina de Exua De forma óbvia Desviada Uma seita gnóstica Que começou a reprovar o casamento Aí começaram a entrar em problemas ali Porque em Roma Casamento era um problema Porque casamento exigia fidelidade Então como é que você vai falar De um Messias hebreu Que fala a favor do casamento Começou Um tal de Marcião Que rejeitava o Antigo Testamento Quando ele teve contato Com o Antigo Testamento Ele começa a opor a ideia De Elohim vingador dos judeus Para um Elohim bondoso Do Novo Testamento Olha como começa O relacionamento O assédio Sandro Você prefere servir A um Elohim vingador Ou um bondoso Eu prefiro o bondoso E aí começa Tratando o Deus dos hebreus De uma forma errônea A medida que o cristianismo Criava raízes Mais fortes Na parte ocidental Do Império Romano Ou seja A disseminação do cristianismo Começou O latim passa a ser usado Como língua sagrada Ó O hebraico cai E entra o latim Aqui nós vamos entender No futuro A necessidade Da tal Da vulgata latina Que é a tradução atual Do padre João Ferreira de Almeida Que a gente tem Nas nossas mãos Olha lá onde é que nasceu O hebraico Começou a ser Desprezado Passa o próximo Leandro Durante o século 3 Começou uma intolerância A esses cristãos Porque começou a incomodar Que algumas doutrinas Divergiam do Império Romano Mas aí vem um homem Chamado Constantino Este homem teve O mérito De unificar Em todo o Império Romano O cristianismo Como religião Oficial Por que? Porque ele foi Convertido Progressivamente Ao longo do seu reinado Por homens Que conheciam A fé cristã E o doutrinaram Com isso Como imperador Ele resolveu fazer o que? Se eu sou cristão O Império Romano Tem que ser cristão Porque ali tinha uma mescla De alguns Que absorviam o cristianismo Com alguns Que eram povos bárbaros Que arrancavam o pescoço De quem viesse falando De cristianismo ali dentro Passo próximo A conversão de Constantino É um tema Que se a gente for tratar Eu estava olhando Alguns periódicos Sobre isso Altamente discutido Não vou entrar no mérito Mas ele é reconhecido Como unificador Do cristianismo Dentro do Império Cristão De maneira a fazer Uma penitência Constantino Ordenou a construção De diversas basílicas Aqui começa a nascer As estruturas primitivas Da igreja cristã romana Pelas mãos dele E a mais famosa conhecida É a igreja do Santo Sepulcro E da Basílica da Natividade Em Belém Que quem for a Jerusalém No que vem Vai ter oportunidade De conhecer Aquilo ali São construções Constantinas Para dar início Ao chamado Império Apostólico Católico Romano Com as suas autoridades E aí O que aconteceu Nós temos que unificar Uma religião Existem debates E controvérsias Ele convoca Uma grande reunião Para evitar Mais divisões O primeiro concílio De Nicea No ano 325 O resultado final É a proclamação Do cristianismo Como religião Oficial Mas tiveram Alguns outros detalhes Passa Bianca O primeiro concílio Foi feito Na cidade Turca De Nicea Ele se organizou Dentro de um modelo Que chamou Minha atenção Por três coisas Ele importou O modelo Do senado romano Para uma decisão Religiosa Ou seja A democracia Tratando assuntos Religiosos Isso não tinha Como terminar bem Você imagina Um monte de cabeça Ulisses Tendo que chegar A um consenso Do que é santo E o que não é santo A gente não precisa Nem terminar De dizer O que é que deu Este concílio Ecumênico Foi a primeira tentativa De alcançar Um consenso Através de uma assembleia Representando a cristandade Agora olha o que Que me pegou ali Pastora Não Posso Isso O número de participantes Oficial Foi de 318 E é preservado Na liturgia Da igreja ortodoxa Como oficial Por que que eu fiz Questão de frisar isso Porque Abraão Com 318 Nascidos e criados Na sua casa Dão origem A fé judaica Eles no mesmo nível De Abraão Eles convocam 318 homens Para decidir Ulisses Os moldes Da fé cristã É um confronto Entre filhos e pais Mais flagrante Do que isso Outra coisa interessante Não houve relato algum De um judeu Sequer participando A Torá Estava ausente Na discussão Não teve um ali Para gritar E o Shabbat E as festas Ninguém A autenticidade Diante de Adonai Começa a morrer Porque se você Não tem as escrituras Sagradas Qual foi a base De formulação Desta nova fé O papa Já tinha a figura De um papa Não vinculado A religião cristã Mas dentro De um perfil De administrador Pagão Do império romano Ele manda Seus representantes Para autenticar A sua presença E dali assumir A figura De um homem Representando Uma igreja Nasce ali Existem circunstâncias Isso aqui é questionável Mas que a presença De um homem Chamado Nicolau De Mira Esteve no No concílio De Nisse Quem foi Nicolau? O homem que deu origem Ao dia do São Nicolau Que é a história Futura que hoje Nós temos Do papai noel Ele estava lá presente Está nos primórdios O desvio Que hoje nós vivemos Está nos primórdios Olha lá As outras discussões Que tiveram A controvérsia ariana O credo de Niceno O cálculo da páscoa E a promulgação Da lei canônica Eu vou passar Alguns pontos rápidos A controvérsia ariana Era o seguinte Que dentro de alguns Ali que eram Adeptos do cristianismo Alguns defendiam Que havia Uma supremacia Do pai Sobre o filho Que o único Que era eterno Era o pai Que o filho Era a primeira Criatura Do pai Eles foram Amassados Só dois Defenderam Essa tese No meio Dos 318 Foram caçados Mortos E assassinados Todos os que Assumiam Porque Segundo eles Dizia que Pelas escrituras Yeshua tinha dito O pai É maior do que eu Eles estavam defendendo A essência divina De Yeshua Mas não o colocando Na condição De Deus Eles morreram Por isso E que também Outra passagem De Colossenses Que ele é o primogênito De toda a criação Se ele é primogênito Ele foi criado Porque o único Que não foi criado E que é É o pai Então se a escritura Se refere a Yeshua Como unigênito Que vira primogênito Eles entenderam Que de alguma forma Ele foi criado E aí eu pensei Em outra coisa Ele diz que ele é O Aleph E o Tav O princípio E o fim Se houve um princípio Na criação Foi ele Mas antes do princípio Já havia algo Então eles divergiram E foram mortos Por causa disso daí Já A postura Dos outros Eles pegavam O mesmo evangelho Ele dizia assim Eu e o pai somos um Aí era a defesa De que existia Deus pai E Deus filho E o verbo era Deus João capítulo 1 Essas más interpretações Das escrituras Levaram A formação De um primeiro princípio Neste Encontro deles O concílio de Nicea A unidade Essencial Entre pai e filho Na forma de Deus O Espírito Santo Ainda não entrou Nessa discussão A trindade Ela surge mais na frente Pode passar Olha outra coisa Que eles fizeram Que foi trágica Eu vou passar mais rápido Por causa do tempo Um dos projetos Empreendidos Foi a criação De um credo Uma declaração De um resumo Da fé cristã No final Dessa reunião Eles criaram Um credo Que foi aceito Pelo concílio Como a profissão De fé comum Dos bispos E da antiga fé De toda igreja Eles removem O Shema Israel Como princípio Da fé Como a nossa profissão De fé diária E eles colocam Um credo Que hoje Nos dias atual É creio em Deus Pai Todo-Poderoso Na Santa Igreja Católica Para atualizado É esse aí No passado Era um outro Depois eu te mostro Para ti Porque vovó Era alta conhecedora Desse negócio Eu brinco com ela De vez em quando Com isso Pode passar Olha lá Outro problema sério Que eles arrumaram O cálculo Da Páscoa Cristã A festa da Páscoa Cristã Está ligada A Páscoa Judaica E a festa dos Pães Asmos Pois os cristãos Acreditam Que a crucificação E a ressurreição De Exua Ocorreu no tempo Dessa observância No início Eles mantiveram A celebração da Páscoa No dia 14 de Nisão O pôr do sol Alguns cristãos Colocaram a Páscoa Em um domingo No mês lunar De Nissan Para determinar Qual mês lunar Deveria ser designado Como Nissan Os cristãos Confiavam No calendário judaico Observado Pela comunidade judaica Só que aí Começou a se levantar Dentro da comunidade cristã Pessoas dizendo Que era um calendário Confuso E desordenado E aí o que que eles fazem Eles identificam Incorretamente O mês de Nissan Porque pra eles A Páscoa Tinha que ser Exatamente O primeiro domingo Após o equinócio Da primavera Onde o dia E a noite Tinham a mesma hora Na transição Do verão Para a primavera Quando eles fazem Isso daí Eles se afastam Do calendário Judaico Pode passar Bianca Então eles criam Um Nissan Cristão Um mês próprio Pra seleção Da Celebração Da Páscoa E instituem O primeiro domingo Pós equinócio De primavera Como o dia De celebração Da Páscoa Isso tudo Resultado Desses 318 Afrontando Abraão Pode passar Eu vou dar uma adiantada Aqui O resumo Dessa história A data dos principais Feriados Especialmente A Páscoa Foi fixada Então 14 de Nisão O pôr do sol Morreu O credo Passou a ser A profissão de fé O chamar Israel Morreu A crença Num Deus Em 3 pessoas Da mesma natureza Deus Pai Filho E Espírito Santo Começou a ser Discutida Porque a figura De pai e filho Foi firmada Mas a do Espírito Santo Ficou para o segundo Encontro Não deu para Debater tudo Não mesmo A crença Da encarnação Humana de Jesus Sua morte E ressurreição A crença Num julgamento Final no mundo E a crença Da santidade Da igreja E no batismo Para perdão De pecados Eles usam Como doutrina Desde este concílio Em 325 Depois de Cristo Que o batismo Salva E que A santa igreja Católica Ela não pode ser Discutida Batismo Não é meio De salvação Ele é de purificação Para perpetuação Da fé É totalmente Diferente Leomar tratou Isso aqui Eu não vou entrar Nisso aqui Não satisfeitos Lá no ano 360 Eles fazem o segundo Conselho E o destaque Do segundo Conselho Foi o conceito Da trindade Aqui eles julgam O Espírito Santo Como a terceira Pessoa Desta unidade Deus pai Deus filho Deus espírito É nesse ano Pode passar Bianca Faça favor Eles não estavam Satisfeitos Não Eles não estavam Satisfeitos Em Constantinopla Anos depois Já tinha morrido Constantino Decretos doutrinários Para determinar A ordem Nas comunidades Cristãs A solidificação Do termo A Santíssima Trindade Aqui Começa a ser usado De forma Cultual A expressão Santíssima Trindade E ali entra Uma segunda coisa Aplicar A gloriosa E sempre Virgem Maria O título De genitora De Deus Onde há o reconhecimento Dela como Mãe de Deus Foi aqui Se ela é mãe De Jesus Jesus é Deus Ela é mãe De Deus O absurdo Vai se tornando Maior A medida que A Torá Vai se afastando Da gente A influência artística Baseada nessa definição Cristã Começa a nascer Até chegar lá No desenho Na catedral Lá do Vaticano De São Pedro Onde tem todos Aqueles desenhos De santos E anjos E uma coisa Muito interessante Quem a partir Deste momento Não aceitasse Essa doutrina Era anátema Não era jamais Reconhecido Como cristão Ainda não era Perseguido Pode passar Aí vem o concílio De Éfeso Eu vou pular Para não dar Precisão de data Para ficar mais rápido O concílio De Éfeso Declara Que era Ilegal Para qualquer Homem Que apresente Ou escreva Ou componha Uma fé Diferente Como rival Ao estabelecido Pelos santos padres Reunidos Com o Espírito Santo Em Nisse A partir daqui Era pecado Escrever Falar Ou praticar Qualquer fé Que não fosse Aquela O que acontece Nesse meio A reforma Protestante Eu não vou entrar Na reforma Protestante Porque dá uma Conversa aqui De horas Mas nós como base Podemos definir Três questões Nem Lutero Nem Calvino Nem o que fez A reforma anglicana Que me fugiu O nome aqui agora Trouxeram de volta A comunidade cristã Ao princípio Da fé judaica Porque eles Eles não abordaram A trindade Eles não abordaram O xabato Eles não abordaram A páscoa Eles pegaram temas Superficiais Como venda De indulgências Que foi o caso Do Martim Lutero Calvino Com a questão Da distribuição Da renda Do estado Para a igreja Porque a igreja Começou a cobrar imposto Dentro dos países Eu sou Roma A igreja É cristã Eu estou dentro Da Alemanha A Alemanha Me paga imposto Eu estou dentro Da Itália A Itália Me paga imposto Calvino se levanta Contra a questão Da igreja-estado E rompe Para que o estado Ficasse com o recurso E não a igreja E a religião Anglicana Nenhum deles Se une a Torá Por isso que eu acho Que é tema Até de uma Não vamos chegar lá Não vamos chegar lá Calma A Ellen White É recente Calma Volta só um pouquinho E a igreja anglicana Foi por uma questão De um rei Que era submisso A fé cristã Que queria se divorciar Da mulher Os papas proibiam O divórcio Ele criou uma religião Para ele poder se divorciar E casar com o amante Então de Torá Isso também não tem Nada Mas depois De uma oportunidade Algum de nós Vai pegar esse tema Do protestantismo E dissecar ele um pouquinho Para a gente ver Que mantiveram-se As bases do problema Que a gente começou A falar lá de Gálatas Tá Mantendo Ele tratou o problema Que a base do problema Não foi tratada O concílio de Trento Foi uma retaliação A reforma protestante Uma reação Da igreja católica Iniciada por Martim Lutero Nos inícios do século XVI Com o crescimento Do protestantismo Na Europa A igreja católica Buscou uma reação Que ficou conhecida Historicamente Como contra a reforma Então tentaram tirar O poder dela Ela foi lá E apertou o negócio Pode passar Bianca Essas decisões Foram decisões Basicamente políticas Para minimizar Os efeitos Da reforma protestante Ela condenou A venda de indulgência Ela confirma O princípio Da salvação Pelas obras E pela fé Ela ressalta A importância Da missa Dentro da liturgia católica Ela confirma O culto Aos santos E a virgem Maria Ela reativa A inquisição Aqui os judeus Começam a ser perseguidos Maciçamente E os protestantes Também E ela reafirma A doutrina Da infabilidade Papal Do concílio de Trento O que é isso? O que o Papa fala Não se discute Ele não erra Ele é uma sumidade Na sua decisão Então eles determinam Isso daqui de forma Exatamente Ele dá A voz A religião A qual ele comanda Então o Espírito Santo Não precisa se manifestar Você tem o Papa Para dar as decisões Pode passar Ele confirma A existência do purgatório Não tem Torá Ele confirma Os sete sacramentos A proibição de casamentos Com membros do clero Ou seja Quem celebra Não pode casar O celibato Ele cria seminários Para a formação De sacerdotes Ele confirma A indissolubilidade Do casamento O qual a Torá Diz que pode haver E as medidas E decretos Visando a unidade católica Formando Fortalecendo A sua hierarquia Aqui ela já estava Neste período Nas Américas Neste período O Brasil já tinha A América Central Já tinha A igreja católica Ela já era Uma força Universal Todos os continentes Já tinham a presença Da fé Cristã E nesse meio tempo A gente só esqueceu De falar E como ficou O judeu No meio disso tudo Porque foi Comunidade cristã 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 O judeu Começou sendo Perseguido E a inquisição Matando Ele começou A se espalhar Para se preservar Através da diáspora As conversões Forçadas No período Da Europa Daquela inquisição Principalmente Depois da reforma Protestante Eles começam A fugir Para os continentes O Brasil foi um dos países Que mais abarcou Judeus Para fugirem Da inquisição O holocausto Nos anos de Hitler E o movimento sionista Em 1948 Nesse meio De todo De breve história Que nós passamos aqui Estava o povo judeu Procurando um local Para habitar Jerusalém Não tinha como Resguardá-los A galiléia O entorno De Jerusalém Não tinha Eles vão Para as comunidades Na região Da Ásia Do Oriente Médio Dali eles migram Para a Ásia Dali eles migram Para a Europa Da Europa Para os Estados Unidos Brasil E América Central E hoje A promessa de Abraão Que teria espalhado O seu povo Por toda a terra Ela nos dias de hoje Exige judeus Em todos os países O movimento sionista Em 1948 Que deu origem Ao Estado moderno De Israel Ele não resolveu Os problemas Israel conseguiu Um Estado Era profético Eles voltarem É fechamento Do cumprimento Das escrituras Concordo Com tudo isso Mas o problema Não foi sanado A volta Da posse Da terra E a independência Da prática Da fé judaica Em território Israelita Não deu a Israel O ajuste necessário Que se rompeu Lá naquele problema Com Paulo Eles não procuraram Os filhos E os filhos Não procuraram Os pais Hoje Israel É um país laico Você vai em Israel Tem homenagem A deuses estranhos Tem religiões pagãs Se praticando Dentro de Israel Então quando vocês Ouvem a gente Aqui as vezes Falando assim Porque Israel Tem que retornar E os gentios Tem que retornar Eu procurei assim Bem superficial Passar um contexto De onde começou Visto nas escrituras E que o conflito No dia de hoje Continua o mesmo O povo judeu Não aceitando A fé cristã A fé cristã Não aceitando O povo judeu E a fé judaica E a gente hoje Pode contemplar isso Porque nós Nos enxergamos A conclusão maior É nós tentarmos Dar um nome A quem nós somos Se nós formos Tentar ir pela visão Doutrinária O que é que nós somos Fica difícil de responder Tentaram criar Um péssimo nome Chamado Judeus messiânicos Que foi uma tragédia Porque se existe Um povo Que na sua essência É messiânico Desde os primórdios É o povo de Abraão Isaac E Jacó Isso é uma ofensa Aos pais Nos chamar de cristãos Não cabe mais Quem nós somos Se nós não tivermos A fé A Torá Pautada nos princípios De Exua De baixo do braço Como o Leomar falou No coração E na mente Nós vamos ter dificuldade De lidar Com a função Que essa casa tem Por isso que a nossa Responsabilidade Ela é Muito grande Eu não sei nem calcular Pastor Porque nós fomos Os privilegiados Nós fomos Os privilegiados Que tiveram A oportunidade Rita De conhecer aquilo Pelo qual Paulo lutou Em Gálatas Capítulo 2 Que dali É o ponto De partida Para uma divisão Que trouxe Consequências Incalculáveis Para a humanidade Israel longe Do mundo E o mundo Longe de Israel Daria para a gente Tratar a helenização De Israel As influências Helênicas Dentro da doutrina Judaica atual Teria muita coisa Para a gente Falar disso Mas em resumo Eu quis tentar Pegar a gente Lá do princípio E trazer o entendimento De que hoje Nós vivemos Exatamente o mesmo problema Se nós não soubermos Apagar o incêndio Que Paulo lutou Ali para apagar Quando vierem Impor julgo Sobre o gentil Ou quando quiserem Trazer práticas Fora da Torá Para o judeu Nós não vamos Sobreviver Porque esse Meio termo É o meio termo Que representa A essência De Yeshua Hamashi Por isso se a casa Um dia se quer Desviar Dos ensinos Nós vamos pender Ou para um lado E vamos pender Para o outro lado A exigência Sobre nós Ela é altíssima É um meio termo Para andar Não é um meio termo Hipócrita Não é uma questão Hipócrita Mas é Nem mentirosa É uma questão De um ajuste fino Onde nós temos O espírito E a Torá Nos ensinando Todos os dias Por meio de sacrifício Como ganhar o judeu E como ganhar o gentil Isso era uma coisa Que Sempre me perturbou Muito Se nós seríamos capazes Porque fica parecendo Que Paulo não foi capaz Paulo foi capaz Porque se a Torá Chegou para nós Os ensinos chegaram E o espírito Hoje se manifesta Em nosso meio Paulo foi eficaz No trabalho dele Eu digo Paulo Representando Todos aqueles que Trabalharam Morreram E viveram Em prol de disseminar Os ensinos de Yeshua A luz da Torá Não há outra forma Melhor de nós Escrevermos Os ensinos de Yeshua Como sendo A luz da Torá Ele é a Torá Aberta de uma forma Outrora Não conhecida pela humanidade Eu não consigo expressar De outra forma Quem é o meu machismo Quem é o meu mestre O meu adão Então Que nós possamos Sair daqui hoje Com uma consciência O problema não é novo Rita É o velho problema De nós não conhecermos A Torá Na essência De amor e misericórdia Que ela foi escrita Porque a Torá Ela é para todos Pastora Sandra Grita isso Ela foi dada No Sinai O Sinai Fica no deserto Para que povo nenhum Tissese Que tinha autoridade Exclusiva Sobre a Torá O judeu tem autoridade Sobre a Torá Mas não é Exclusiva Para o povo de Israel Nós não somos Participantes daqueles Que seguem as leis de Noa Nós seguimos as leis de Gênesis Êxodo Levítico Número E as franjas do Talítico Que são as derivações Do ensino da Torá Amém? E as franjas do Talítico